Olha o foguete dos moleques aí com o freio pronto, adivinha o que aconteceu? A viatura rapaziada, normal Muita gente já me perguntou aqui no canal, como que você consegue treinar, a viatura vai no seu treino e te libera, galera, não é essa a questão Aí, vai vendo mano, ainda continuei o vídeo aqui Falei pra vocês que ia embora, não fui, a motoca tá aqui Eu comecei a dar uma regulada na suspensão ali, meus RL tava meio bambiando, endurei a suspensão Mas antes, um salve pra geral, valeu todo mundo mano que tá ligado aqui no canal, que vem, deixa aquele joinha Deixa o joinha pra nós mano, fortalece outras pessoas a ver esse vídeo Daí, o que que aconteceu? Chegou os dois bruxos aqui mano, de Campos Jordão, cidade vizinha Chegou o Broto, dono da Rorneta, vocês já conhecem a Rorneta, vocês viram o vídeo instalando essa proteção Se alguém quiser, cola no meu Instagram lá, chama no direct mano, nós manda proteção pro Brasil inteiro E chegou o outro cachorro, que é o Cowboy, com essa aqui, olha os dois ali ó Nós foi buscar um pão com mortadela, nós vai comer agora um pão com mortadela aqui no trampo Nós pedimos marmito, não tem onde pedir marmito domingo Aí Nós vai colocar a mangueira de freio ali que ele tem, pra melhorar o freio dos RL E nós vai fazer um vídeo de RL com o Broto O bicho treinou os RL lá Eu tô desde cedo aqui, vocês viram no vídeo anterior né Já tá vindo pra casa, os caras chegaram Agora nós vai emendar o treino Então se liga que nós vai trocar agora essa mangueira Aí, saca a mangueira velho A mangueira nova que o Broto vai colocar aí ó Aerokip Só que vocês não tá ligado as outras brisas que rolam as ideias aqui Esse cara é muito figura mano Esse cara é muito emboi velho Esse aqui ó, monta em boi Tá tirando o sarro daquele lá que quer montar em boi Mostra a botinha dele A bota dele ó, Vangler Vai montar no boi mesmo Broto? É o boi do asfalto, mostra o... Falei pra ele, falei pra ele ó Mano, é mais fácil dar um RL com essa horneta aqui Ou montar no boi Sabe quem falou pra mim? Falou mano, mais fácil é RL Você perde o freio, solta o freio e tá no controle O boi é o governado, você não sabe pra onde vai mano Tem que só segurar em cima dele e deixa aí É verdade mano, montar no boi é brisa Tá pingando o óleo marvado, você não pode deixar ficar pingando senão Não, eu vou colocar esse aqui Não, já põe a mangueira aqui em cima e já aperta Daí você já tampa o óleo que fica caindo aqui ó E aí cowboy, qual que é a sensação de ele tá sangrando o freio? Ah, tô sangrando junto com o freio Tô sangrando junto com o freio Não é ruim, a mangueira tá no lugar Segura Ok, treine e manutenção Online Online, tudo lá no Instagram Segura cowboy Quando acabar de sangrar o freio vai vir a chuva Broto Mostra pros caras lá como é que tá Vai vir na verdade na chuva Broto Ah, tem que ser na chuva né Fazer o que? Oi, tamo junto Coitado Carga o vermelho aí Olha só querendo Foi Ó o foguete dos moleques aí com o freio pronto, adivinha o que aconteceu? A viatura rapaziada Normal Muita gente já me perguntou aqui no canal Como que você consegue treinar, a viatura vai no seu treino e te libera Galera, não é essa a questão É que vocês nunca me viram empinando no trânsito Você entra na minha rede social, Facebook, Instagram, aqui no canal mesmo Não vou dar grau pro trânsito Porque eu posso colocar a vida de outras pessoas em risco Você pode querer fazer uma graça, causar um acidente Ah, você sabe, você é profissional Então lá não é lugar pra você fazer Aqui é lugar pra você brincar E eles vêm aqui, ó Tão trocando ideia com os meninos ali Tão pegando o documento das motos Do carro, do meu carro Viu que tá em dia Deixa nós brincar na boa Aqui é um local privado, entendeu? Aqui não é via pública Por isso também é um condomínio fechado Então tá aí, nós vamos voltar a brincar Tá aí a viatura, os policiais estão aqui atrás Falou nem me filmam Tá pela hora Aí, depois do enquadro nós tomamos uma copa Depois da fafinha, mano, vai chamar nos RL Ó, o cowboy já abandonou já, mano Falou que tá ruim demais de pastilha Mas nós vamos pegar uns RL aqui da Rornetona Vocês lembram da Rornetona que colocou as proteções, né? Desculpa o vento aí, rapaziada Terrível, cachorro Aí, vocês queriam ver um videão de RL com a Rornet? Tá pago Fizemos o videão O bro tá aí, ó O mano tá pegando a mãe do RL Gradativamente Você vê que tá numa fase boa Ele puxava menos, só puxava em morro Tá puxando na reta E agora já era, né, bro? É, era O bagulho é só insistir Pra quem tem dúvida aí Vai perguntar no vídeo Mano, não consigo Qual que é a senha? Eu vou dar um segredo aqui pro RL, mano Que serviu de lição pra mim E que vai servir pra vocês também Nunca venha devagar No RL, quanto mais devagar Mais fácil você virar Então é o seguinte Primeira, segunda, mano E for puxar RL Nunca alicate o freio até o final Faz assim, ó Primeira, segunda Soltou o peso do dedo no freio A suspensão desceu Aí você acaba de apertar Aí você vai fazer assim, ó Uuuuh Você vai fazer assim, uuuuh Vai perder a frente, entendeu? Você vê o cowboy puxando A moto do cowboy sobe suave Puf Agora o cowboy vai aprender a virar 180 Mas vai continuar os treinos aqui O broto vai dar uns graus O cowboy vai continuar no treino de RL Até o próximo vídeo Tamo junto Agradeço a visita dos mano aqui, mano Só força E a gente vai continuar Tamo junto, né mano Até o próximo vídeo Obrigado a vocês que estão inscritos aí, mano Vocês que fortalecem A gente vai fazer muito vídeo louco ainda Valeu Tchau 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 Tchau